Veja no final do vídeo uma coleção de músicas que eu preparei para você tocar e se divertir bastante. Para quem está iniciando, então, nesse instrumento, você tem que saber que aqui, essa parte chama braço. E o braço, ele é dividido em certos trechinhos, como você pode observar. Então, cada trechinho desse é chamado de casa. Então, essa é a primeira casa, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Você pode reparar que aqui na quinta casa tem uma bolinha, um marcador, na sétima, aí você conta oito, nove, na décima também tem, na décima segunda. E quando você vira o instrumento, também aqui em cima tem alguns marcadores, dependendo da marca do seu instrumento, ok? Então, é fácil, quando eu marco os números aí na tela, você corre para encontrar a casinha. E o número zero é corda solta. Então, por exemplo, primeira corda solta, eu vou colocar um zero, ok? Então, na mão direita, você pode tocar, se você quiser, se for iniciante, tudo com um dedo sol. Mas o mais legal seria você alternar o dedo indicador e o dedo médio. Agora, então, eu vou tocar o solinho inteiro, bem devagar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Incluindo músicas de Natal, usando apenas uma corda. Você pode tocar no seu celular. Você também pode imprimir. Você não precisa ter nenhum conhecimento musical. Você recebe seu e-book e já sai tocando. Toque aonde você estiver. Clique na descrição desse vídeo e saiba mais sobre esse material inédito.